E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é um unboxing de DVDs. Inclusive tem um gift set bem raro que tá incluso nesse pacote que eu comprei com o Jefferson. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica aqui, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Essa não foi a primeira compra que eu fiz com o Jefferson, mas a primeira que eu estou gravando unboxing. Ele sempre consegue títulos bem raros em DVD por um preço super convidativo. Esse pacote é um mix de filmes de vários gêneros, que por incrível que pareça, ainda não tinha em minha coleção até então. O primeiro é Marcas de um passado com Michael Keaton, que faz o papel de Daryl Pointer, que para fugir de seus problemas, decide se esconder em um programa anônimo de reabilitação de drogas. Lá, ele encontra o amor na forma de uma viciada e a compreensão em seu padrinho dos alcoólicos anônimos. Vamos para o próximo. Querelli é um marinheiro que se envolve com homens e mulheres no porto de Brest, na França. Em busca de prazer, fomenta desejos, envereda pela marginalidade e, finalmente, pela criminalidade, tornando-se um ladrão e um serial killer. Daryl Pointer, tenta dessa forma, através da violência, sentir e dar prazer, até que seus próprios desejos o obrigam a tentar abandonar sua passividade e demonstrar suas emoções. Dustin Hoffman faz o papel de Baby, um tranquilo universitário e maratonista que acaba se envolvendo em uma trama mortal com o fugitivo nazista, o qual Doc, seu irmão mais velho e agente do governo, quer pegá-lo. Porém, quando Doc é assassinado, Baby se encontra emaranhado com as pedras preciosas roubadas e loucos sádicos. John e Charlie são irmãos adotivos que trabalham como policiais de trânsito. No momento, eles agem disfarçados no metrô de Nova York e estão apaixonados por Gracie, que faz com que a rivalidade entre eles fique ainda maior. Após perder o emprego e passar por uma série de problemas, Charlie resolve elaborar um plano para roubrar o trem que guarda todo o dinheiro e ganho nas bilheterias do metrô. Agora, John precisa impedir Charlie de levar o plano adiante ou se juntar a ele na empreitada. Os opostos se atraem quando, durante a época da faculdade, Kate, uma menina judia ativista, conhece Hubble, um protestante anglo-saxão branco. Anos mais tarde, no despertar da Segunda Guerra Mundial, eles se encontram novamente e, independente de suas diferenças, se casam. Hubble quer ser roteirista e os dois se mudam para a Califórnia, apesar da oposição de Kate. Essa edição veio acompanhada do encarte interno com a seleção de capítulos nessa cor dourada, deixando a edição muito mais luxuosa. E além dos capítulos, tem notas de produção sobre o filme, um item muito interessante para a minha coleção de drama. Cher e Loretta Castorini, uma contadora viúva do Brooklyn, que fica uma situação delicada quando se apaixona pelo irmão do homem com quem ela concordou se casar. E que, além disso, era o melhor amigo do seu marido, falecido há sete anos. O rótulo também tem impressão no verso, é um excelente filme. Outro DVD muito raro de ser encontrado, em sua primeira tiragem, com o selo da Columbia Universal. Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito são dois cientistas que estão em busca de uma nova droga para evitar o aborto espontâneo de embriões implantados. Ao desenvolvê-la, decidem experimentá-la em um deles, e a consequência é a gravidez masculina. Ainda no elenco, temos Emma Thompson, como uma cientista envolvida no projeto. Uma comédia Sessão da Tarde com todo o clima dos anos 90. E uma surpresa foi encontrar, além do encarte das seleções de capítulos, a carta-resposta da pesquisa sobre o perfil dos consumidores que compravam os filmes da Columbia. Essa aventura com cara de Sessão da Tarde mostra os irmãos Stoffel, que sonham em se tornar naturalistas e documentar a vida selvagem da América. No verão de 1967, com uma câmera nas mãos, o trio parte rumo ao oeste, registrando uma imensa variedade de animais em seus habitats naturais. Nessa comédia, Steve Martin faz o papel de Bobby Bolfinger, um produtor que há anos tenta emplacar um sucesso de bilheteria. Seu próximo filme tem de tudo para ser um sucesso de bilheteria. Ação, alienígenas, uma bela mocinha e Kit Hamsen, o maior astro de Hollywood do momento. Só que tem o problema, Kit não sabe que está escalado para o papel. E, para fechar com chave de ouro, esse Gift Set em DVD com a coleção de Jenny Austin, em um digipec com sete DVDs, incluindo as séries produzidas pela BBC Orgulho e Preconceito, Ema e Razão e Sensibilidade, além de vários extras. O box lembra uma caixinha em madeira, mas é tudo impresso. extremo bom gosto na concepção visual da caixa. Música 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 Dentro da embalagem, O Boxing Digipec com sete discos da coleção. Música 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 Mais esses selos adesivos para alacrar as cartas, e mais vários papéis de cartas exclusivos e padronizados, que com certeza jamais vou usar, item muito curioso, e eu nunca vi isso na época do lançamento. Música E o que vocês acharam dessas raridades, quais que vocês já tem aí na coleção, coloque aqui baixo nos comentários. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica, compartilha com os amigos, e siga ontem nos cinemas, nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha à sua direita, que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo, até lá. Música